Onde é que você encontra preço de atacado e quantidade de varejo, Zé? Só aqui no meio atacado realmente você vai encontrar isso. Você não pode perder, Zé. Tem promoção essa semana? Muita promoção. Veja só esse porta-prato aqui, escorredor de prato, de R$ 129,00 por apenas R$ 69,90. Olha só. E ainda tem prato de opaline, R$ 6,90. Quanto? R$ 6,90. Só no meio atacado você vai encontrar isso. Gente, olha a qualidade dos produtos. E tem muito mais promoção. Olha aqui. Talher Tramontina. Garfo, faca. Tudo por R$ 1,49 a peça. Gente, olha só. Realmente no meio atacado você vai encontrar uma facilidade muito grande. Porque nós compramos no atacado e vendemos no varejo. E além de vender no varejo pelo preço de atacado, nós temos as promoções. Porque veja só. Temos aqui, você vai encontrar aquela para você organizar, aquelas garrafas do litrinho que está na promoção. Então você vai comprar e não tem onde embalar. E você vai comprar uma caixinha dessa para organizar 15 garrafas por apenas R$ 13,90. Gente, olha só que maravilha. Tudo isso você vai encontrar aqui no meio atacado e tem mais ofertas para você. Sem dúvida alguma. Na realidade, o meio atacado tem mais de 10 mil ofertas para você. Veja só. 4 esponjas por apenas R$ 2,95. Olha só. E a senhora machucando a mão usando esponja velha. Sem dúvida. E veja a marca. Marca Betanin, primeira linha. Realmente no meio atacado você vai encontrar uma infinidade. Gente, é variedade por completo. Diferente, né? Aqui você vai encontrar. Olha a canequinha nessa época do café quente, café no bule. Olha só. Você vai encontrar aqui no meio atacado o Águia, tem aquele antigo, tem o bule, tem a chaleira, tem tudo que realmente você pode encontrar no meio atacado. Eu costumo dizer que se eu e Zé Pedro ficarmos aqui falando tudo que o meio atacado oferece, nós vamos ocupar as 24 horas da TV Max. Então, para você que está procurando isso e muito mais, corra para o meio atacado, a loja dos mais de 10 mil produtos que fica... Na rua, 13 de maio, 1103. Meio atacado esperando por você. Corre para cá.